Eu sou DJ Galba. Eu sou MC Manguinho. É isso aí, meu querido. Pode começar? Então vamos. Então vamos lá. Queridos irmãos em Cristo, vamos ouvir agora a palavra do Senhor que veio aqui na terra distribuir o seu amor. Mas não foi entendido, não. Não foi. Não foi entendido, não. Não foi. Não foi entendido, não. Não foi entendido, não. Quer ver? Olha essas barbaridades engidas pelo demônio. O Enzo fez um buraco na camada de ozônio. E os petroleiros quando vazam sujam todo o oceano. E os peixinhos quando nada sentem raiva dos humanos. Batatinha! Vamos abrir o livro na página 136. João, capítulo 8, versículo 26. João, capítulo 8, versículo 26. E ele disse, vós sois lá debaixo, eu sou lá de cima, vocês desse mundo, mas eu não sou desse mundo, não. Não é desse mundo, não. Não era. Não é desse mundo, não. Não era. Não é desse mundo, não. Não era. Não é desse mundo, não. Oremos Ave Maria, 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 Ave.